Existem as fundações dos macarrões... dos macarrões não, dos barracões. Hello, Munique! Hello, München! Olha, hoje estamos indo pra Dachau. Aliás, o objetivo de ir pra Munique é começar a visitar os bate-volta famosos que tem aqui. E o primeiro bate-volta famoso que nós vamos fazer é visitar o campo de concentração de Dachau. E foi o primeiro campo de concentração. A dica é comprar o ticket all day, por 12 euros, metrô CS-BAN 2. Tem que comprar o bilhete sentido Perses House, que a última estação é a Dachau. Leva mais ou menos uns 40 minutos. O Dachau abre às 9 da manhã e fecha às 5, e é de graça. E nós vamos pra lá agora. Bom, aí você sai da estação e logo do lado já tem o 726, que é o ônibus que leva pra esse campo de concentração. O ticket do trem já vale pelo ônibus. A gente comprou o dia inteiro que é all day, que custa 12 euros. E aí E aí E aí E aí E aí O campo de concentração de Dachau tem a admissão gratuita. Se você só quiser você pagar 3 euros num áudio guide. Dachau, uma pequena cidadezinha a mais ou menos uns 20 minutos de trem de Munique. Antes conhecido como a cidade das artes. Aqui morou muitos pintores alemães. Mas, infelizmente, essa pequena cidadezinha passou a ser conhecida mais pelo seu período opressor. Afinal de contas, esse campo de concentração tem sua importância porque ele foi o primeiro a ser construído em 33. Hitler, quando assumiu o poder em 1933, ele mandou construir um campo de concentração para aprisionar todos os seus presos políticos e os considerados impuros, aqueles que não eram da raça ariana. Assim que a primeira guerra mundial terminou, que a Alemanha foi arrasada, muitos alemães consideravam os judeus a raça impura, aquele que causou a derrota alemã na primeira guerra. Os primeiros que vieram para cá, em massa, foram os judeus. Porque Hitler mandou prender os judeus na noite dos cristais quebrados. quando Hitler mandou queimar sinagoga, escola, casa e aprisionar os judeus que viviam na Áustria e na Alemanha. Porque, afinal de contas, uma das coisas que Hitler fez assim que assumiu o poder também foi criar o Anschluss, que é a anexação da Áustria e da Alemanha. E aqui estamos na frente do portão de um dos lugares onde começou a opressão nazista e a segregação racial na Alemanha a partir de 1933. Albert McFrey é a coisa mais cínica que se pode ter quando se tem um campo de concentração. O trabalho liberta. É uma frase cínica porque, na verdade, eles estimulavam as pessoas a entrarem acreditando que iriam trabalhar quando, na verdade, eles seriam escravizados, aprisionados e iriam morrer de fome, tifo e de tortura. O campo de concentração começa aqui. Detalhe, esse campo de concentração foi libertado em 29 de abril de 1945 para as tropas americanas. em 1945, que é a placa do Exército Americano Libertador, aqui no campo de concentração da Hau, que encontraram milhares e milhares de corpos abandonados, esqueléticos, com caras de fome, enlouquecidos. E quando o Exército Americano perguntava para a população local que se eles sabiam de alguma coisa, eu dizia nai, nai, nai. O que o Exército Americano fez? Pegou toda a população de da Hau e mandou abrir cova, cuidar de pessoa, recolher corpo e botar para ser enterrado, tomar o horror do que estava acontecendo aqui perto da casa deles. Agora vamos entrar no campo de concentração, né? Quando o prisioneiro chegava aqui, a primeira coisa que ele perdia era a sua dignidade. Ele perdia a dignidade, suas roupas, seus bens, suas casas, suas posses, seu nome, sua vida. Ele virava um nada, ele virava um número tatuado na pele. Você era reduzido a nada. Tem que dizer que esse campo de concentração não foi um campo de extermínio como foi o Auschwitz. Esse campo de concentração, apesar de ter sido o primeiro, os prisioneiros praticamente só morriam de frio, fome, tifo, febre e morriam de tortura. Mas eles nunca foram assassinados em câmaras de gás. Pelo menos não existem evidências que as câmaras de gás de Dachau foram usadas para eliminação em massa de prisioneiros de guerra, especialmente os judeus. Aqui existe um mato de todos os campos de concentração que existiram dentro da Alemanha e na Colônia. Estamos aqui em Dachau, que é perto de Bergen-Belsen, onde a Anne Frank e sua irmã Margot foram levadas de Amsterdã para Bergen-Belsen. Onde ela morreu de tifo. Essa eu acho que é a pior forma de tortura que poderia existir. O prisioneiro era colocado com as mãos para trás, amarradas em um gancho no alto de um poste. E ele ficava ali por horas, com os músculos retorcendo o braço, arrancar o braço do povo. E esse aqui era o carrinho de mão. Alguns dos prisioneiros carregavam os mortos em carrinhos de mão como esse, para serem levados ou em covas coletivas ou para os fornos que existiam nos campos de concentração. Eles dormiam aqui assim, em camas como essa, amontoadas aqui, em condições insalubres, sem higiene, sem calefação, maus tratos, tortura, morriam de febre, morriam de doenças, fome. Caso o prisioneiro queira fugir, ele primeiro vai ter que desafiar a zona da morte. Qualquer um que pisasse aqui, os guardas das torres poderiam atirar livremente. Caso o prisioneiro conseguisse passar por essa zona, ele teria que ultrapassar o fosso, que é esse aqui. Se ele consegue ultrapassar o fosso, ele tem a cerca elétrica. E caso ele consiga ainda passar a cerca elétrica, tem um muro. Muitos dos prisioneiros aqui, em agonia profunda, desesperados, se lançavam a cerca elétrica para fugir do sofrimento e procurar a morte. Era quase impossível fugir de Dachau. Dachau foi o modelo para todos os outros campos de concentração. Isso porque, após a noite dos cristais quebrados, houve a perseguição sistemática dos judeus e houve a anexação da Áustria e a invasão da Tchecoslováquia. Após isso, eles invadiram a Polônia e deu início à Segunda Guerra Mundial, em 1939. Mas como eram muitos, a Alemanha teve que criar outros campos de concentração nos países onde foram sendo conquistados. E esses campos de concentração passaram a ter como modelo Dachau. Aqui em Dachau existem as fundações onde ficavam os barracões dos prisioneiros. hoje fica aqui como um memorial ao que existiu aqui de terror. Existe ainda uma aura opressora muito forte aqui. Só a gente saber que aqui foi um lugar de muito sofrimento, muita angústia, né? Porque, como eu falei, as pessoas aqui perdiam a sua dignidade e você era escolhido para morrer ou viver. As pessoas doentes, as pessoas idosas e doentes não ficavam aqui, eram levadas para outros campos de concentração. Os fortes, as pessoas que eram mais saudáveis, ficavam aqui no campo, principalmente para trabalhar em fábricas ou pedreiras que tinham aqui perto. E assim, com as condições que viviam aqui, eles morriam ou de tanto trabalhar ou de doença. A própria exaustão física e mental, a angústia e o sofrimento já aniquilava o corpo por um trabalho excessivo. Então isso aqui ainda carrega numa aura muito forte daquela época. Você sente uma carga pesada. Agora a gente vai visitar o crematório. Como eu falei anteriormente, não há evidências que houveram assassinato com câmeras de gás aqui. As pessoas que morriam aqui, eles incineravam nos forros. Mas a sementinha do mal começou a ser plantada aqui. Bom, a primeira coisa que acontecia quando o prisioneiro chegava ao campo de concentração, eles chegavam aqui e se despiam. Aqui eles recebiam um sabão, deixavam seus pertences aqui. Depois que eles entravam nessa sala, essa porta era fechada e vinham os soldados recolhendo todos os pertences. E aqui era temido ducha. Os prisioneiros eles entravam aqui, acreditando que saíam duchas daqui. Quando na verdade era um gás, o gás ziklombi utilizado para matança. E isso foi o modelo para muitos dos campos de concentração aqui da Alemanha. Eles eram trancados aqui. O gás venenoso ziklombi saia pelas duchas e depois, aos poucos, eram carregados aos fornos que ficavam bem ali. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vejam aqui. Amém. 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 Bom, agora a gente vai jantar um dos restaurantes mais legais que tem que é a Red Scatter, que é a adega, né? que fica em baixo da athouse de uma coisa que tem um fato matando que é tradicional o pato e vamos comer no é de sequela e esse aqui é o pato com a dinhe com aquela batata e o o